Gente, agora vamos falar de ginástica com uma boa notícia, viu? Eu recebo aqui no estúdio hoje a professora Thalita Almeida e a ginasta Risa Paz. Sejam muito bem-vindos aqui, ó. Elas já estão de malas prontas pra Rússia, é isso mesmo? A campanha deu certo? Isso mesmo, a gente teve uma campanha pra ela poder conseguir esses patrocínios, né? E estamos muito felizes que amanhã estamos embarcando e vamos fazer esse estágio de treinamento de 20 dias. Não só ela, mas também a Ana Luíza, que está indo junto com a equipe do Sergipe. E a gente quer agradecer, né? A Nassau, a Maratá, ao Colégio Aprendiz, que beneficiou pra que ela consiga, que é muito difícil, o atleta. E a gente tem aqui uma Sergipana que vai trazer muitos frutos pra Sergipe. Sem dúvida nenhuma. Antes da Risa falar aqui, a gente vai mostrar pra vocês o pedido que ela fez aqui pra galera do Atalá Esporte, no dia 14 de dezembro. Ela fez um pedido pedindo patrocínio e deu certo, né? Vamos conferir. Quero a ajuda de vocês pra eu conseguir ir pra algumas viagens, porque eu preciso muito de ajuda, que é o meu sonho. Ai, maravilhosa. E aí, tá feliz, Risa? Muito. O que você espera lá na Rússia? Ah, eu quero me preparar bastante pra ir pro brasileiro. Hum, é muito importante pra você isso, né? É. Você tá... Como foi que você recebeu a notícia de que você iria? Ah, eu recebi muito feliz e alegria. Ah, que linda, que maravilha. E aí, Thalita? Então, é a Risa e a Ana Luíza também que vão estar lá, né? Quais são as expectativas? Então, a expectativa é de construir as novas séries, né? Já que o ano olímpico se foi e também com isso o novo regulamento da ginástica rítmica surgiu. E aí, as russas, né? Já estão preparadas pra isso. Que a gente sabe que é o auge, né? A Rússia foram as campeãs olímpicas. Isso. E aí... É um grande pó da ginástica no mundo, né? Isso, no mundo. Então, pra gente é um grande passo. E a gente tá indo com a categoria de base, né? E elas vão trazer esse conhecimento também pras amiguinhas que não conseguiram ir. Pra que a gente possa melhorar o trabalho aí e no âmbito nacional conseguir resultados significativos. Ai, muito bom. Olha, a gente tem umas imagens aí pra vocês verem da Risa, né? Ela praticando ali o esporte. E eu queria que você comentasse um pouquinho da desenvoltura dela. A gente já tem imagens aí que o público tá acompanhando pela TV. Então, essa série aí é a série já preparada pra 2017, né? Que estamos trabalhando pra que a Rússia possa aprimorar. São movimentos bastante plásticos, né? Porque o código agora existe bastante movimento em música, leveza nos movimentos e dificuldades mais altas. Ela iniciou aí a carreira com dois anos de idade, né? Ela foi campeã já do torneio segipano. Já foi campeã na Copa Estreante de Ginástica aqui pela Federação Segipana de Ginástica. Porque esse ano que passou, a gente teve a felicidade de ir pra Copa Alemanha. E entre 87 ginastas, ela conseguiu ser campeã geral. Nossa. Na Bulgária também, primeiro e segundo lugar. Então, a gente tem muita felicidade. Estamos apostando nela aí pra ser o futuro de Segip. Muito bom. A gente tá aqui na aposta e na expectativa também. Obrigada pela presença de vocês. Muito boa sorte aí que a viagem seja bastante produtiva. Eu que agradeço e agradeço todos os patrocinadores da Risa e todos os empresários que se comoveram com essa linda garota que tem um futuro pela frente. Que bom. Parabéns, viu, Risa? E sucesso lá. Obrigada.